E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui trazendo mais um vídeo aqui para o canal E dessa vez estou trazendo mais um vlog E o vlog de hoje vai ser um vlog muito da hora que vocês já viram o título aí sobre O que é um negócio que está acontecendo com todos os jovens aí Mas antes de tudo já se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações Senta o dedo no like e antes de tudo já me siga no Instagram, beleza? Me siga no Instagram aí E eu queria mandar um salve para o XplayTube, pessoal, isso mesmo Mandar um salve para o XplayTube E vamos nessa Bom pessoal, como vocês viram aí o assunto do vídeo, eu fui iludido, fui iludido, fui iludido, fui iludido, velho Isso mesmo, eu fui iludido por uma desgraça aí Tem essas meninas de hoje em dia, você sabe iludir essa desgraça aí Faz você se apaixonar e tal Bom pessoal, você não está ligado o que aconteceu aí Ultimamente aí eu andei meio namorando e tal Andei namorando aí com uma guria aí E essa desgraça é uma desgraça mesmo, uma desgraça que apareceu na minha vida Mas tipo, você sabe iludir, sabe iludir essa desgraça aí Não quer saber mais nada, você sabe iludir Não se apaixone, velho, não se apaixone Que isso aí é um erro, um erro na sua vida, você se apaixona, vai lá, dá todo o amor e carinho E daqui a pouco a pessoa sai daí da sua vida e te deixa como um pateta aí É verdade Quer dizer, às vezes não Ela dizia tudo pra mim, velho Eu tô... Velho, eu tô rindo, mas a vontade é de chorar, velho Você não tá ligado o que aconteceu, mano Tá bom, deixa eu explicar pra vocês Bom, eu conheci ela do nada e tal No Facebook e tal Que a maioria dos relacionamentos Hoje acontece pelo Facebook e tal Aí a gente começou a conversar e ela Eu tô apaixonada por ti no primeiro dia Ela já disse que me amava Pra vocês terem uma ideia E eu fui mais trouxa que fui iludido, né Essa desgraça aí Não se iluda, velho Você só não seja de trouxa que nem eu E aí da desgraça, velho No terceiro dia, velho Ela me pediu em namoro, velho Você não tá ligado nisso, mano No terceiro dia eu aceitei Só que aí a gente ficou por três meses namorando, velho Só que tipo, é complicado Porque aí terminou esses três meses Aí a desgraça resolveu me abandonar E agora nem falar comigo A desgraça fala, beleza? Mas desgraça, eu falo Eu chamo de desgraça E eu tô nervoso, eu tô bravo, velho Eu tô bravo Você não tá ligado no quanto eu fico com raiva disso Essas desgraças E vão fumar um pátio pra capinar Não sei o que Essas desgraças E lá também Com aquela cadela lá Não sei o que eu vou fazer da minha vida Mas o amor tá a coisa mais triste do mundo É uma desgraça Tudo uma desgraça Não se apaixone, velho Não se apaixone, pelo amor de Deus Um pouquinho o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Bom, pessoal Ficou uma merda essa música Eu cantei, eu não sei cantar E o que eu fiz? O que eu cantei agora, velho Que que é isso? Eu não sei nem se é assim que você canta essa música Eu não sei o que eu falei agora Eu não sei o que tá acontecendo comigo Porque eu sei que eu fui iludido Eu fui iludido Fui iludido novamente Renan, vem cá Bom, pessoal Vou chamar meu irmão aqui Pra ele explicar um pouco da minha ilusão Eu tô falando aqui pra galera Que eu fui iludido Que eu fui iludido, Renan Eu fui iludido, cara Por isso que a coisa que mais acontece na vida é ilusão Viu, pessoal Eu tô rindo, mano Eu tô rindo, mas dá vontade de chorar A coisa que mais acontece na vida dele é ilusão Só Só se lude É, velho É, velho Tipo, é muito complicado Em que sentido ilusão? Amor Nossa, mas isso aí é outro assunto que a gente tem que conversar depois Ilusão no amor é uma coisa que ele tem, tem muito É verdade, é complicado, mano É, eu tô até desistindo dessa bagaça aí Tô até desistindo desse negócio aí É complicado É, é só o de amor, hein É E tu, já foi iludido alguma vez? Não Eu sou tranquila Você sou tranquila? Tu acha que mulheres são complicadas? É, mulher é complicada, velho Você não tem ideia disso Eu não sei Eu acho que ilusão é uma coisa que tem muito na tua vida É uma coisa que tu deveria cuidar mais um pouco Por exemplo, pessoas que te iludem Às vezes tu tá vendo, eu te falo e tu não me... É verdade Porque eu sou uma pessoa muito sábia Inclusive agora... 11 anos Eu vou te dar um conselho muito sábio Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai Muito sábio Bom, pessoal, já se inscreva no canal Pede pra galera se inscrever no canal Se inscreve no canal Isso aí, se inscreve no canal Deixa o like, pessoal Me siga no Instagram, pessoal Ah, ah, ah Vagabundo Me siga no Instagram É... Ali é o meu roteiro, meu filho Não é pra te... Ah, tá Eu não consigo ler a tua letra mesmo É o meu roteiro, meu filho Eu fiz um roteirinho ali pra gravar esse vídeo Porque é um troço complicado Você tá de amor, velho Eu tô... A vontade de chorar é grande Mas eu de rir é maior Então, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Já se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Senta o dedo no like E vamos nessa... Tchau, tchau Tchau, tchau